Bom dia, agora são 7h40 e eu acordei, eu vou ir lavar minha cara, escovar meu dente e eu já volto. Bom dia, agora são 7h40 e eu acordei, eu vou ir lavar minha cara, escovar meu dente e eu já volto. Agora é ajeitar isso aqui porque a chapinha não dura muito tempo nos meus cabelos e a ponta ele está por causa da touca, mas se não tivesse a touca ele teria ficado chapado zero. Então eu vou chapar mais, eu estou sem voz do ensaio de ontem. Então me desculpem, mas essa vai ser minha voz. E aí gente, o que vai acontecer? Agora são 11h02, eu saio daqui de casa por volta das 11h50 e é... Eu chego lá, meio-dia em alguma coisa. Então é isso. Esperar a chapinha descer, passar. E é isso. Minhas malas já estão com feitas, meu vestido já está passado. Mala, vestido, tudo pronto. Agora partiu viagem e nos desejo uma boa sorte. Minhas malas já estão com feitas. Minhas malas já estão com feitas. Ninguém sentou e eu roubei o óculos do Adrian, porque roubaram o meu óculos, a Valentina tá com o meu óculos e eu roubei o óculos do Adrian. Quero dizer, a gente já tá 5 horas de viagem, eu não aguento mais. Eu também não aguento mais. Não aguento mais. É flash. Não aguento mais. Finalmente chegamos. Tá de noite já. Saí de noite. Cheguei de noite. É meio dia. Não aguento mais. Mentira, eu tô morrendo de calor. Vamos descer logo isso aqui? Eu pedi que eu achei do meu fone. Mas, gente, faz parte. E agora estão as pessoas deixando. Eu tô indo, tchau, beijo. Beijo. Tchau, gay. Beijo. Beijo. Aqui arrumando as coisinhas bem tardesinhas. Nossa costa. Estamos indo agora, terminamos de nos alojar nos quartos. Graças a Deus. E agora a gente vai começar a fazer cabelo. E... A gente vai lá... Será que eu quero ver no vídeo? Corta. A gente vai... Eu boto um... A gente vai... Banheiro, banheiro. A gente já sacamou. Agora a gente vai começar a fazer... Eu acho que é lá pro fundão. Ai, ai. Que lindo. A gente vai começar a fazer cabelo. Que o moço do cabelo já chegou. E eu tô indo trocar de roupa. Não vai pra lá. Tem certeza. Vamos lá perguntar. E eu tô indo trocar de roupa agora porque tem ensaio. Aham. Depois de fazer cabelo. Depois de fazer cabelo. Bom, gente. A gente já fez o cabelo. E agora eu tô indo lá papar, né? Porque... Até... Eu tô só linda, gente. Porque o povo já foi comer. Foi meu filme das últimas de fazer cabelo. Então eu podia comer. Mas agora eu tenho que comer. O povo deve estar lá ainda porque ninguém voltou. Bom, agora a gente tá prontos pro ensaio. Uh! E a gente tá indo pro ensaio. Alguém prende pra mim! Ai, Maju, vem aqui. Porque a gente tem ensaio, né, galera? Mesmo em Santa Maria os ensaios não nos abandonam. Tô enchendo minha memória aqui pra dizer que tô indo pro ensaio. Só porque a Júlia ficou chateada porque ela não apareceu no outro. Então a gente tá indo pro ensaio. Bom, galerinha, terminamos o ensaio. Agora a gente tá... Vou ir tomar banho. Pra tomar água no corpo, né? Que eu não posso tomar banho por causa disso. E... Naná que amanhã é outro dia. Bom, galera. Agora a gente tá aqui no banheiro só pra dar. A gente tem que se concentrar só pra dar tchau. Eu vou me escovar lá pra fazer um negócio que tá na nossa ruazinha. Dá tchau. Enzinha, galera. É isso. Daqui a pouco eu volto lá no nosso quarto mesmo. Bom dia. Gente, acordei agora há pouco. Mentira, já acordei faz tempo. Quase meia hora. Porque ele tava achando o meu escovo de dente que tá sumido. E aí vim aqui escovar os dentes, lavar a cara. E a gente vai começar a fazer a maquiagem e ajeitar o cabelo. Gente, vocês não tem noção do frio. Vou pensar no frio que tá fazendo aqui. Ai, droga. Tô com a dor. No frio que tá fazendo aqui. Muito frio. Tô com o choro. Cô com o choro. Cô com o choro. Aqui. Tá muito frio. Muito frio. Muito. Quantos graus deve estar fazendo agora? Deve estar fazendo 5 graus. A patroa diz, tá fazendo 7 graus. 7 graus, credo. Muito frio, gente. Bom, tem um escovo de dente que falasse. Eu voltei pra vocês, então eu esqueci de comer. Eu esqueci de mostrar eu comendo. Mas eu tô comendo pra vocês. Tomando um cafezinho. Então é isso que importa. Muito bom. E não fazer valer a pena. Cada vez naquele conheço vai acreditar. Eu amei. Bom, galerinha. A gente... O que que foi? Deu a cerimônia. É que eu tô com... Deu a cerimônia dos guri, como vocês viram. Aí eu terminei a minha maquiagem. Olha só. Terminamos a maquiagem e o cabelo também já tá soltado. Agora só falta fazer as caixinhas. Só falta soltar e soltar pra agarrapar. Isso aqui vai soltar bem na hora. É, então provavelmente não vai dar pra mostrar. Porque lá no Brett eu não sei se eu vou conseguir gravar. A gente vai levar o celular. Sim, mas é momento de concentração, né, gata? A gente esconde. Lá vem o Alexandre. Isso é verdade. Isso é verdade. Para de falar bem no meu microfone, caralho. Enfim, galerinha, é isso. Agora seja o que Deus quiser. O que é? Tô papando com esses loucos. Porra, porra, porra. Ó, o rosto já terminou no caso. É. Eu ainda tô aqui mandando. Bom, galera. Tamo aqui, feitiado feito, tudo feito. Tudo pronto, tudo harmonicamente pronto. Aí, estou com o saio de armação. Vou deixar o espelho ali. Dá pra ver meu corpo melhor. Saio de armação, jaqueta, minha bolsinha, sapatinho no pé. E aqui fazer xixi e ir, porque a gente já tá indo. Só que eu não sei se eu vou conseguir gravar muito lá, porque no Brett é um momento de concentração total. Então eu não sei se eu vou poder gravar. Mas, então, fica umas imagens aí da gente indo no ônibus. Bom, galerinha, agora estamos aqui no ônibus partindo já. E mostra! Essa é a mesma galera de sempre. Tá muito chata de sempre. E a mana? Dá oi, mana. Oi, mana. Sim, mana. Enfim, é isso, galerinha. Até não sei que horas que eu volto. Agora quem tá fazendo o vlog da Flávia sou eu. Ah, é, ainda bem que você lembrou de gravar. Chegamos, glória a Deus. Chegamos, cheguei. Para gravar. Chegamos no lugar aqui. Olha o espelhoso. Olha a foto. Olha o close. Luísa. Mas, gente, tu brava o que? A gente vai baixar o meu vlog. A gente vai botar o vestido agora. E eu já tô indo embora porque eu não posso gravar. E é isso, a gente vai encerrar. Beijo, boa noite, tchau. Eu não sei se eu vou conseguir gravar no Brett. Então, um beijo. Talvez eu volte depois da apresentação no YouTube. Beijo. Estamos prontas. Agora a gente vai soltar o cabelo com o Wagner. Eu não vou poder mostrar pra vocês porque eu não posso medir no telefone, no caso. Então, eu só volto depois que eu dançar. É isso. Boa sorte pra mim. Bom, galerinha. E é isso. Acabamos de dançar. Acabamos de dançar. Vamos passar pro domingo, né? E agora vamos trocar pra ver minha mãe. Beijo. Resultado, resultado, resultado. É isso, galera, mulheres. Agora a gente tá esperando o resultado. E se a gente passar, eu volto. Se a gente não passar, eu volto chorando. É a união, é a união. É a união, é a união. Três horas tá vindo aí, hein? Isso tá acontecendo. Pra mãe. É a união, é a união, é a união, é a união. É a união, é a união, é a união.